Eu gostaria de dar um resumo, o que é soro, sorão e machismo. O machismo é o pessoal que se começa a chamar de sorinho, mas eu não gosto dessa palavra sorinho. Soro é soro, porque eu estou falando de música, soro é musical. O soro machismo geralmente é ruim, não é ruim. Então, assim que eu estou lento, se você alterá-lo, vira uma toca, então ninguém está perto de todas que a toca, porque a natureza dele não é clara, mas pode também, tem violandista que toca como alterar, eu particularmente acho até bonito, bonito, fica veloz, mas o próprio autor João Pernambuco, o autor do Centro de Carrilhões, existe ainda um LP, da época do LP, gravado por ele, que se vê que é lento. E o Guilherme do Reis, regravou o Centro de Carrilhões da mesma forma que o autor João Pernambuco, de maneira lenta. Então, eu toquei ele aqui também, da maneira lenta, como é soro machismo. E, já que o assunto é violão, se for possível, também se não for possível, não tem problema, porque eu fico jogando o Maurinho aqui, em tempo sem saída, aí depois eu fico ali procurando, procurando, não se preocupam. Se não achar, não tem problema, porque sem querer, a requise saiu numa parte que eu posso até fazer um corte e mandar lá para a TV Santana do Itamana. Porque na TV Santana do Itamana, existe um arquivo que se chama de Espacios, é só entrar no www.tvsantanavutanema.com.br, mas não vá acessar agora. Então, não sei em que TV vocês estão nos assistindo, porque às vezes a pessoa no computador é lenta, ela não gosta de assistir pela própria TV, tudo. A TV Santana do Itamana é bem neguinha, porque tem outra coisa. E a TV Santana do Itamana está também no meu Facebook, já ia me esquecendo. Para quem é meus amigos no Facebook, do lado esquerdo, você pode ler um link chamado TV Santana do Itamana. Você clica ali, vai sair lá na TV Santana do Itamana. Para quem é meu amigo e para amigo dos meus amigos. Às vezes a pessoa não é meu amigo, mas ela é amiga com um amigo meu, então ela tem acesso. Ela pode entrar e pode ir, já estando ali pode se tornar meu amigo. Diz que o alvo é meu amigo.